e fala pessoal tudo bem aqui é o Gabriel para mais uma vez e mais um unboxing pineapple com item bem especial um dos itens que o jogo ser um dos mais únicos que a gente vai ter e o que você pode ver aqui hoje E aí Como muita gente possa imaginar e conhecer, o Fordiwabro participou de muitos projetos, e um dos projetos dos quais ele encabeçou foi a abertura de um restaurante em Chicago, que se chamava Honey's. Esse restaurante vinha com o propósito de ganhar algumas premiações, de estar inserido em um ambiente que fosse mais boêmio ali da área do qual ele era sediado em Chicago. Então, foi um projeto com muita pretensão, mas não durou muito tempo. Esse restaurante ficou aberto cerca de um ano e quatro meses, mas, para isso, e junto com a relação que ele tinha com outras marcas, com um específico, propiciou esse item aqui, que ele foi distribuído de uma forma para as pessoas que trabalhavam lá. Então, acho que, de tudo isso que a gente possa ter ou conhecer, acho que é um dos itens mais exclusivos, muito pelo fato de que ele não teve uma comercialização e sim uma distribuição bem restrita. Então, vamos para o item. Então, acredito que muita gente já vendo possa imaginar que é um tênis. Então, alguns detalhes da caixa. A caixa é relativamente simples, toda preta, com sushi em prata, nas duas laterais das tampas, da tampa. O logo da Nike ID, que é uma plataforma de customização e para alguns projetos bem específicos e limitados, ela acaba entrando também. A caixa, além de carregar outros detalhes, carrega a etiqueta. A etiqueta também é uma etiqueta promocional, então, é comum para quem conhece desse mundo ver itens que são player exclusives, tênis que são feitos apenas para atletas que são usados apenas uma vez com esse tipo de etiqueta. E é isso, vamos ver o que tem dentro agora. Um Air Force, preto, sushi branco, o Rio Tab também branca. E o detalhe a mais é o bordado com o logo do restaurante, Lannis, o bordado, então, acho que é um detalhe a mais. Para algumas customizações da Nike ID, ela acaba usando laser, então, não é o caso. Como eu falei, para alguns projetos especiais, acabam sendo coisas especiais, materiais especiais. Ele carrega aqui alguns outros detalhes, então, por ser também um projeto diferente da Nike ID, que vem um detalhe a mais da palmilha. Acredito que pegando detalhes você vai poder ver. E na própria etiqueta, que seria uma etiqueta de tamanho, e é uma etiqueta de tamanho, onde estaria o código do item. Não tem o código do item pelo fato de ser um item promocional, então, também não é um sample, mas ele vem como promo sample e é o que torna esse item mais único. Voltando à história do par. Pela relação que o Verde Wallo teve com a Nike até o seu falecimento, dentro dos seus projetos, ele conseguiu fazer algumas coisas, acho que foi o que acabou propiciando que esse tênis pudesse existir. Ele foi distribuído apenas aos funcionários e algumas pessoas que tinham o cargo dentro desse projeto. E, pelo que se sabe também, ele tem um tamanho muito parecido com o que o Verde usava, então, não dá para dizer que era ou que não era, mas, acaba tornando o item ainda mais único. acaba sendo uma história a mais para um item bem especial. Então, pessoal, espero que você tenha gostado mais uma vez desse unboxing. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de curtir esse vídeo, acompanhar a Paine Apple nas outras redes sociais, acessar o site, sempre temos bastante novidade. E é isso, aguardo vocês para uma próxima. E é isso, Tchau, tchau. Tchau, tchau.